Juca, de todos os quadros abstratos e futuristas que tem aqui, eu fico com o impressionista. Olha aqui que beleza, olha aqui, beleza de luz. Liberato! O que foi? Meu amigo, ele já falou. Ô, Tio Dauro, como é que vai? Você conhece a Reba aqui, Adriana? É, encantado, senhor. Muito prazer. Que ar, que ar? O seu amigo não tá passando bem, não é? Não, isso aqui é o primo Juca, sabe? Ele fez um voto de silêncio, ele fala só por gesto. É uma linguagem que só nós da família entendemos. Ele tá dizendo muito calor, não é? Muito calor, é calor. Primeiro ele abanou, depois ele fez o gesto. É que ele forma uma frase em ordem direta, feito em inglês, compendeu? Calor muito, calor muito, é isso aí. Juca, Juca, Juca. O que que ele quer com a minha noiva, hein? O que que ele quer com a minha noiva? Peraí, não interprete mal, ô, Tio Dauro, não interprete mal. Ele tá dizendo que ela é mais bonita que o modelo desse quadro aí. Mas aí, Juca, Juca, vem. Que loucura é essa aí? Peraí, peraí, isso é comigo. Não, 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 pelo amor de Deus. Não interprete mal, Tio Dauro, que isso? Ele está dizendo que ela vai se casar e seguir você até o fim dos dias. Isso aqui quer dizer... Casar, é na linguagem dele. Juca, Juca. Que isso, Juca? Juca, você tá de pé de pato, Juca. Ah, já sei. A motocicleta, é a motocicleta. Peraí, liberado, peraí, liberado, o que que tem que vir a motocicleta pra nossa conversa aqui? Meu bem, vamos embora. Esse seu amigo ainda pode lhe arrumar boas confusões. Liberado, eu não quero papo. Papo no inferno, você. Teodoro, Teodoro, Teodoro. Tá vendo, Juca? Eu não disse pra você, você está abusando, você precisa se controlar. Mas como é boa a noiva dele, hein, Juca? Que coisa. Eu perco logo a farda.